O cabelo dele, quando ele não consegue dormir direito, ele acorda morto, né, mano? Não, ele dormiu direito. Vou fazer o melhor depois, chat. Melhor o quê? Vou deixar lá em cima. Deixa eu ver. Ó, tá fazendo na live lá. Não, cara. Deixa eu dar um salve na minha live aqui. Boa, boa, família. Salve, salve, família. Uma sexta-feira abençoada pra você. Nós estamos aqui, ó, nessa vidinha, tá? Hoje é sexta? Ó, com essa vista maravilhosa. Hoje é sexta-feira, rapaz. Hoje é sexta-feira. Cair na gandaia, tá ligado? Para onde não! Para! Fala, homem! Mata aí, mata aí. Eu não quero mais. Mata! Hoje... Eu quero saber onde que é hoje, rapaziada. Onde que é hoje? Fala pra nós. Trabalhando cedo hoje. Eu só quero saber onde que vai ser... Onde que vai terminar essa noite maravilhosa, família. Quero saber só isso hoje. Quero saber do meu cobertorzinho de orelha hoje. A melhor viagem do Rio foi aquela que viajou e a cuca. Eu quero saber quem que vai ser meu cobertor de orelha hoje. Você, mulheres bonitas e solteiras. Fala comigo, bebê. Trabalhar, né? Deixar a cotinha. Vamos embora. Depois você pensa na mulher. Faz tempo que não entra nada na minha conta, viu, Show Vlogs? Hora de trabalhar, né? Depois... Colher os frutos. Que boa. Amém, Jesus. Vamos embora. Você vai poder curtir. Ei, João. A melhor viagem do Rio foi aquela? Vamos trabalhar, família. Estamos nessa vidinha de artista aqui. Eu não sei onde que vai ser hoje, certo, rapaziada? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia onde que vai ser essa live maravilhosa hoje. Fala comigo. Tênis, Hugo Boss. Ele é sonda de Hugo. Hugo gostoso. Vem subindo. Vem subindo. Aquela calça rasgadinha que tá na moda. E a camisa? Já não deixa o que falar, né? Hugo, todo mundo sabe. Boys. Isso mesmo. Cadê? Cabelinho, Raul, nível 3. Franginha. Correntinha. Posso? Não. Não sou mais Raul. Não é mais Raul? Sou urubuzeiro. Urubuzeiro. Urubu no Pix. Relogio. E tá como? Tá aqui, ó. Pintadinho. Cortou o cabelo, foi? Pintou as entradas. Pintou as entradas. Cortou o cabelo, foi? Cortei o cabelo. Cortou o cabelo e não me avisou. Olha só. Que isso. Minha mãe tá vindo. Todo mundo pegando tudo hoje à noite, ó. Levando para casa. Vai limpar os quatro tudo. Pera aí. Eu mal cheguei. Já vou embora? A minha coroa está vindo. E ela quer fazer tempo comigo. Mas ela é minha amiga. Ela é minha amiga. A gente vem, trabalha, volta pra casa. Deixa de garçom. Aliado. Eu pensei que a gente ia ficar três dias aqui. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Caralho, cuzão. Ei, vamos se reunir. Ei, vou alugar uma casinha pra nós. Aluga. No final de semana. Aluga. Airbnb. Bora. Airbnb? Bora. Eu já dei 500 antes no negócio. Ah, meu Deus. Esquece. Que isso, piada. Mano. Sim. Você vai me torrar, viado. Não vai fazer isso, não. Que isso, viado? Viado, ele vai me torrar, viado. Todo, viado. Limpa lá. Quem foi que babou meu bagulho? Vamos embora. Posso pegar aqui ou não? Não. Showfrogers! Showfrogers! Vamos embora? Quero saber só onde que é hoje. Hoje eu tô naquele jeito, amigão. Hoje eu tô daquele jeito. De juntar, tá ligado, malandro. Vamos, boquião, hoje se divertir? Eu não gosto de você, não sabe disso. Quem vai pagar o bebido do seu hoje sou eu. Hã? Eu vou pagar o bebido do seu hoje. Mas diz isso? De 500 antes. Dessa aí, Jorda. Esse aqui eu não acho. Pera. É desagordofóbico, né? Acabou com a 3G, foi? A coisa daqui, mas acho que o sinal aqui... Bora, bora. Você pegou o bagulhinho de carregar a live? Peguei. Leva isso daqui com vocês aqui, eu vou descer. Eu leve, eu leve. Ó, eu preciso tomar cuidado. Sabe quanto tem uma caixa dessa? Ô, ô. Sabe por sua caixa dessa, amor? Hum. 60 mil. É sério? É mentira, velho. 60 mil? 60 mil. Ô, louco. 60 mil. É mentira, cara. As pessoas, você sabe que tem um grupo, não é escaralhado o bagulho. Aqui é empresa. Entendeu, chat? Tem pra ele, né? Nós temos 30 dias organizados de live. Cara, deixa eu passar demais. O cabelo dele já tá branco, viado. Eu tô velho, né, irmão? Tá feio. Você é louco, hein? Tudo tem um objetivo, entendeu? Semana que vem nós estamos numa lancha. Viado, ele nem parece que é velho, né, viado? Não, eu sou. Parece que é gordo. É, parece que é tipo um gordo muito novo. Tipo um gordo de 25 anos. Não, você parece que tem cara de novo. Cara, mas é um gordo muito velho, ó. Tem cara de novo, ó. Aí, ó, tá vendo? Apareceu o carro, ó. Quando tu toma banho, ó. Porque é aquela que pintou, ó. Não foi? É. É verdade. Cada um leva um. Por na frente aqui. Bota o fuzil aqui. Vem cabrito, mal, mal e boca, hein. Fala, manchete. Eu vou aqui, mano. Opa, quer gotilício pra você, hein? Quer goando? E aí, bom dia. Opa. Aí, só. Tu quer gotilício até aqui na frente? Tu quer gotilício, pode ver? Não. Ah, não é possível. Você acha que eu não sei, gotilício. Não acha? De pé, John. Isso aqui? Pode botar na mala, pô. É na mala? Na mala, hein. É na mala, pô. Peraí. Faz o seguinte. Faz o que? Vai no café, pô. É assim o quê? O quê? Uma mão vai entrar. O Josh, a gente vai lá. Bota um pouquinho pra trás aqui, viado. O quê? Tá quebrado o porta-malas do carro. Bota... Não dá pra colocar ele aqui de pé, não? O fuzil? Bota ali por trás aqui, ó. Pergunta se você tá precisando apesar da internet do fuzil. Precisa. Apesar da internet do fuzil, vou botar lá? Sim, sim. Bota aí por trás aí. Quebrou a mala, mano. Sai do meio. Dá pra colocar aí. Ferrari lá. Aí, rapaziada. Tem sete vagas aqui, a Ferrari fica aqui, ó. É que eu fui lá na Ferrari, aí saiu do Wi-Fi e eu tive que entrar de novo, chat. Eu fui lá na Ferrari, o Wi-Fi ficou aqui no carro. Caralho, boca. Peidou, mano. Vai viajar com deselegança da desgraça, mano. Puta que pariu, mano. Nossa. E na lei, bosta aqui. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, pe... Sai daí. Chegou aqui na frente. Vai intoxicar você, louco. Sai daí. Tá podre, viu, por dentro, viu, moleque? Que isso, mano. Por segurança daí, mal beado a porra. Vamos respirar rápido aí, viu, porra? Respira, filha. Respira pra passar. Moleque tá ruim do mundo aqui, mano. Tá matando a moda, hein. São Paulo, Cubaía... O porquê eu tô matando? E Flamengo no pé. Vambora, mano. Não, 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 não. Porra. Vem, eu não... No meio. Vem, eu tô magro também. Deixa eu te explicar um negócio. O Mar Novo sempre se fode. Pode ir no meio. Pode ir no meio. Pode ir no meio. O Mar Novo sempre se fode. Pode ir. Vai, 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 vai. O Mar Novo sempre se fode. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora, filha. Só falta você. Vão, vão. Tão atrasado. Aí, deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Liado, o boco tá chapando. Tá vendo? Não se queima, não. Vem logo, aliado. Vambora, filha. Eu começo a falar que vai deixar ele rapidinho. Criança, né, chat? Eu não sei se você brinca alguma coisa. Por que você tem uma mania de ativamento? Eu não tomei, não. Se você peidar, eu vou vomitar, juro. Eu tô com... Jô, bota aquela velha música. Sabe o que a gente conhece? Você quer conectar o seu? Aceita as luzes aí. Não, mas eu não tenho o prêmio, mano. Tenho o prêmio? Prêmio? Eu não tenho também. Tenho o prêmio? Tenho o prêmio? Tem. E o YouTube, Spotify? Tenho. Bota você. Conecta no dele aí, Jô. Ei, eu quero ver o cara do novo do VUGO FK, tá ligado? Tá aí já. Você vai... Liado, você é o carro-chefe. Você é o carro-chefe. Quem tá aí, o cara é você. O carro-chefe. Era a mão de Deus. Era a mão de Deus. Quando faltou isso aqui pra você. Toma aí, cara. Bota aí, cara. Olha o que tá com ele. Tá aí. Sinto bem o seu lado, sabe? Então... Dá aqui, quer que eu... Eu sinto uma energia. Quer que eu troque? Quer que eu toque? Aí, aliado. Quer tocar? Quer tocar? Tocou pra mim, então. Tocou pra mim, então. Oxi. Lá, ele. Então, você vai querer dar uma pista pra nós ou não? É TV e Viga de novo. Porque até agora você não falou pra onde a gente vai. Até agora ninguém sabe. Não vai pôr pra roça. Mas se o bagulho de surpresa, você se liga, Viado. De onde você vai levar nós, tá? Vocês não vão gostar, se eu não odiar. Ah, não. Então vai ser engraçado. Ah, não, Viado. Vai ser bom pra galera de clipada. Não, tipo assim. Pra galera do chat, eles vão amar. Só uma pergunta. Mas não vai gostar, não? Calma. Tudo bem, a gente não vai gostar. Mas vamos correr risco de vida? Sim. Ah, não. Eu não posso morrer. Eu ainda tenho 15 anos, Viado. Eu ainda tenho que viver uma vida. De vida, não. Mas tipo... Vai machucar. Ai, coxa. Tem quantos por cento de quebrar a perna, o braço, alguma coisa? Deixa eu te falar um bagulho. É sério mesmo. John, deixa eu te falar um negócio. Eu sei que é engraçado. A gente gosta de fazer resenha e tudo mais. Só que eu tenho 150 quilos. Relaxa, isso a gente também sabe. Dá pra ver, né? Dá pra ver, tá ligado? Eu sou pesado. Tipo assim, uma... Eu percebi. Vocês, assim, você pular de um metro de altura, um danadeu... Do chão tu não passa, Mauro. Relaxa. Do chão tu não passa. Mas é que nem caiu uma jaca da árvore, assim. Bufo. Espatifa todo. Não, do chão tu não passa. Relaxa. Eu não sei se é paraqueta ou não faço ideia. Não, se for paraqueta... Mano, amém, Jesus. Paraqueta é maneiro. Fala aí, boca. Viado, se você chegar em mim e falar assim, Mauro, se chegar, sei lá, um cara e falar, mano, toma aqui uma Lamborghini, uma mansão, só precisa pular de paraqueta que tá assinado aqui. Eu não pulo. Não pulo, caralho. Eu não pulo, caralho. Não pulo, caralho. Juro por Deus. Eu não pulo. Eu não sei o que eu tava com a cabeça pra pular de paraqueta naquela época, não, viado. Eu acho que eu era maluco naquela época, né? Sempre foi. Não, mas acho que agora eu não pulo de novo, não, viado. Bota aquela lá. Mas naquela época eu pulei até sem medo. Ah, de lá de cima. Eu pulo de novo, viado. Na moral, eu pulo. Então vamos? Agora? Vamos agora. Bora lá. Não. Eu duvido eu não pular, viado. Eu duvido. Eu duvido. Se o cara quiser que eu pule sozinho, eu pulo. Ele só me ensina uma instrução uma vez. Eu acho que não pode pular paraqueta, não. Esse aí é 150 quilos. Eu acho que não pode. Não, ele quebra o paraqueta, viado. Eu quebro. Viado, com os magrinhos, o bagulho enverga para cima. Imagina comigo, viado. Se ela o cabriu, um rombo no meio. Mas é um magrinho. É louco. E eu vou falar? Quer escutar que música? Aquela do Ardosa e Bebida Rosa? Não. Essa também. É ela. Mas tem aquela outra lá que ela quer. Quer beber? Do you wanna drink? Do you wanna drink? Você quer beber? Essa é essa. Essa é a beat, cara. Me passa a falar. Nossa, essa aí. Essa aí. Não, primeiro. Pouca, decora todas as músicas, né? Uhum. Primeiro essa, Balina. E depois nós escutamos. Pouca, você tem faculdade? Pouca, você tem faculdade?